Ela me pediu para jogar jogos de internet, porque no quadro passado dos jogos, eu joguei. Aí as pessoas estão muito tentando meter a aplicação de comunidade. Ela me mandou jogar o jogo no termino. Vamos jogar o que tal esse aqui? Vamos jogar. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bem-vindos, pessoal. Pois é, espero o vídeo. Tchau. Tchau.